Esse vídeo é um oferecimento Bords For You, sua casa de jogos e café no Espírito Santo. E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um Mesa Secreta. Eu sou o Torugo e hoje eu tô aqui com o Pablo e com o Zuiu dando sequência à nossa sessão de Party Games aqui na Bords For You. Olha que maravilha! E a gente tá com a presença ilustre, mais uma vez, do Johnny. E aí, galera! Que é o Explica a Regra aqui. O Explica a Regra! Eu sou o Johnny Explicador. Nossa! Fiz um crossover aí, ó. Me nota, Jack. E também a Ju, que é a Big Boss aqui da casa. E aí, pessoal! Que faz o quê? Deliciosos cafezinhos. Nossa, o café da Ju é um regaço. É verdade. É verdade. E pra que a gente tá aqui? Pra jogar só uma. Só mais uma. Só mais uma, galera. Depois desse aqui, não tem mais. Não. O Só Uma é um jogo da Galápagos. E ele, o grande destaque é o quê? Ele foi o vencedor do Spiel des Jahres. Como é que é a pronúncia? Spiel des Jahres. Spiel des Jahres. É o grande prêmio aí, dos jogos de tabuleiro. Não chega a ser um Mesa Secreta Awards. Não é um nipple de ouro. Mas é um prêmio. A gente aceita. A gente aceita. É um prêmio que tem uma certa relevância. Ele concorreu a algum prêmio no Mesa Secreta Awards? Não entrou. Não entrou porque... E se o povo não quer, não acontece, cara. Esse é um jogo muito bacana, de 3 a 7 jogadores. Party game, rapidinho, 20 minutinhos. Explica rápido. Explica rápido. É tão rápido. Eu vou explicar ele aqui agora. Jogando. Bom, esse jogo é muito simples. A gente tem esse bolo de cartas. Tem muita carta aqui. Nessas cartas, nós temos 5 palavras. Então, no início do jogo, a gente seleciona 13 cartas. Esse monte aqui vai para cá. Muito obrigado. Dessas 13 cartas, em cada rodada, a gente abre uma carta e entrega para o jogador da vez. Nesse exemplo aqui é o Zuiu. O que tem aqui, Turco? O que tem aqui? O que o Zuiu vai fazer? Ele vai, sem olhar, ele vai escolher um número. Número 3. Número 3. O que a gente vai fazer agora? Munidos de nossas canetinhas, a gente vai olhar o número 3, que é a palavra. E a gente vai escrever uma dica aqui que represente essa palavra. Essa dica depois a gente vai mostrar para o Zuiu. Vamos lá escrever, galera. Vamos lá. Agora que todo mundo escreveu as suas dicas, a gente vai olhar e vai comparar. As dicas iguais se anulam, porque só pode ter uma. Que aí vem o nome do jogo, só uma. Isso aí. Deu bom, hein? Vamos olhar aqui. Deu bom, deu bom. Deu bom. Nenhuma dica foi igual, agora a gente vai mostrar essas dicas para o Zuiu. Zuiu, pode olhar. E Zuiu? Tá fácil, Zuiu. Tá fácil. Ó, ducha, limpeza. Isso deve ser algo relacionado a banho. Acertou. E é isso. O jogo é isso. Já tá explicado e já foi uma rodada. Então, agora que a gente acertou, Toru, essa palavra que a gente acertou, ela conta como ponto. A gente tem 13, junto com essa, né? 13 cartas. E quanto mais cartas a gente acertar no final do jogo, tem uma tabela no manual que vai dizer o quanto que a gente avançou. A gente tá jogando um jogo cooperativo. Se eu tivesse errado, ia ser descartado a carta que tava aqui e mais uma das 13. Então, a gente perderia chance de subir na pontuação lá, de chegar na pontuação mais alta. E eu tenho a opção também de não chutar. Eu poderia dizer, ah, não quero a fim. Tá muito difícil. Aí só essa aqui é descartada e as outras permanecem. Então, se tá muito difícil, ao invés de chupar, é melhor passar. E é um jogo cooperativo, né? O objetivo é vencer as 13 cartas, quanto mais, quanto melhor. E vale lembrar também que não pode ser qualquer palavra. É verdade. É, você não pode usar palavras que tenham o mesmo significado, só que em outra língua. Você não pode usar palavras com fonemas semelhantes. Você não pode usar palavras da mesma família. Então, por exemplo, pra príncipe eu não posso usar princesa. E não posso usar palavras inventadas que tenham a ver com a palavra assedinhada. Por exemplo, a palavra é pedra. Eu não posso falar pedrante. Então, não pode ser qualquer palavra. Além de não poder ser igual a qualquer outra. É isso aí. É isso aí. Então, todos prontos com a canetinha? Vamos começar a segunda rodada. Bom, depois desse tutorial, que a gente já fez aqui, já explicou e já venceu a primeira rodada. Vamos pra segunda agora é o Johnny. Anda, fala, moleque. Eu sou bom nesse negócio, hein? Já foi, já. Eu quero o número 4. 4. 4. Beleza. Boa. 2. O Zuiu é o cara das dicas mais sem noção nesse jogo. Você não tem ideia de como. Eles estão falando do Pablo, mas o Zuiu é um cara que... Aqui, eu não vou deixar você falar assim do meu amigo, não, cara. Fecha o olho aí, que agora a gente vai comparar nossas dicas. Johnny, fecha o olho. Fecha o olho. Olha aí. As dicas. Poxa. Já começou a jogar na cana. Não, não quero jogar mais com a Ju. Não quero não. Parei. Parei. Então, as dicas, essas dicas aqui estão iguais. Só pode uma. Então, ela se anula. A Ju tá me atrapalhando. Mas a gente aqui é suficiente. A gente tá sabendo jogar. A gente é suficiente aqui. Jhonny, pode abrir o olho aí. Adivinha. Eita porra. É o quê? Kenjutsu e corte? Kenjutsu e corte. Vixi. É... Fala pro Brasil, Lee. Fala pro Brasil. A palavra é... Espada. Muito bom. Mais um pontinho pra gente. Pontinho. Imaginei, imaginei que seria. Eu senti que ele... Que ele não sabia o que era aquele Jhonny. O corte deu uma salvada. O corte salvou. Ó, ó. Eu faço aqui pelo bem do time. Eu quase chutei Naruto. Nossa. Vai ter Naruto escrito aqui. Não sei. Não sei. Já achei... Já achei Tarantino nessas cartas. Olha aí, ó. Por que que não pode ter Naruto? Agora tem uma carta de pessoa do Tarantino. Vai ser aquela coisa bem... Bacana. Nada planejado. Ju, a próxima é você. Deixa eu ver essa cartinha. Não olhe, hein. Não olhe, hein. Cara, eu sou você não. Que isso. Mostra pra galera lá. Qual que é o número? Dois, cara. Dois. Dois. Hum... Vamos lá, vamos lá. Ó. Já sei a palavra que vão escrever. Vou dar a de zuiu aqui. E eu já vou fugir dela. É, eu também. Já escrevi. Se alguém escrever igual, eu escrevi primeiro. Tá inventando regras. Bom. Calma aí. Calma aí. Olhando não, mano. Tô travado. Já tô travado aqui. Isso fica muito difícil, mano. É difícil. Regras. Não é. Complexas. Não é? O cara tá planejando jogadas na frente. Eu vou botar aqui, ó. É 12 mais esse jogo, então. Acho que nem isso. Acho que é menos. É 8. 8. Vamos embora. Vamos embora. Ó, Ju, fecha o olho. Vamos fechar. Fecha o olho. Vamos revelar aqui as palavras. Nossa. Olha ali, ó. Olha ali, ó. A palavra. Todo mundo ia sabotar essa palavra. Essa aí. Por isso que eu coloquei. Porque eu sabia que todo mundo não ia colocar. Por isso que eu coloquei ela. Então tá bom. Então, nenhuma dica se anulou. Nenhuma dica se anulou. Muito bem. Agora, Ju, pode abrir o olho. Pra ela aqui, ó. Calcanhar. Olha aí, ó. Propriedade. Que regaço. Peraí, peraí, peraí. Calcanhar. Da hora. Nem te tubiou. Fez nenhum suspense, nem um draminha. Tem aquela coisa assim, né, Johnny? Aqui, ó. Ju, Ju, aqui, ó. Mais um pontinho pra nossa conta aqui, ó. Não erramos nenhum ainda, hein? Assim, a gente vai ser um grande precisão. É desse jeito, ó. Ou acerta ou vai embora. Então, agora vai começar a rodada mais difícil dessa mesa. Porque é a rodada do traidor. É a rodada do traidor. Eu que vou acertar. E eu sou uma bosta. É, ele é traidor. Só nesse jogo. Eu confio em você. Só nesse jogo. Então vai. Fala o número aí, vai. Vamos falar cinco. Cinco? É. Eu confio em você. Fecha o olho aí, Pabllo. Pode ir. Vamos lá, então, Revelardes. Um, dois, três, e... Aqui, ó. Não sabia que alguém colocaria isso. Olha aí. Show de bola, né, ó. Estamos de parabéns aqui. Em nenhuma, você anulou de novo. Agora, Pabllo. Pode ir. Sua vez de brilhar. Manda bala, cara. Quente, vulcão, magma e chão. Pabllo, pelo amor de Deus. Eu tô falando, gente. É traidor, gente. É traidor. Ele é do outro time. Calma aí. Ele comprou o papel alto. Traidor. Quente. A gente joga The Persistence jogando só uma com o Pabllo. E chão. Eu não tô acreditando. Pabllo, cheio de teatrinha. A gente tá gravando e tal, mas, né, pelo amor de Deus, né? Vocês estão me deixando nervoso. É, você tá deixando a gente nervoso, cara. Magma, quente, vulcão e chão. Meu Deus. Não, ele tá de sacanagem. Não, ele tá de sacanagem. A gente vai cortar isso, porque ele tá de sacanagem. Não é possível. Não é possível. Adianta o vídeo e bota o reloginho na cabeça dele. Pelo amor de Deus. Não, pode, vai rolar isso, tá, meu filho? Calma aí. Calma aí. Magma. Gente, que vergonha. É lava. Nossa. Porque tava muito difícil. Eu contei aí, eu acho que quase um minuto só. Gente, não é possível. Não, ele tava zoando. Rapaz, eu tava aqui, ó. Ele tava zoando. Foi teatril, gente. Foi teatril. Ele sabia desde o início. Ele só queria dar um suspense aí. Apesar de ser o Pabllo, ponto pra gente. Olha aí. Eu sou sinistro. O traidor tá jogando errado. Bom, chegou a minha vez agora de escolher a carta. Uma só, cara. É só um. Só um. Tá ótimo. Ó, eu quero o número um. Número um. Dá uma olhada aí. Um. Ó, já tô aqui fechando o meu olho. Vamos ver aqui. Nossa. Tem certeza? Eu vou mandar uma aqui, ó. Essa aqui vai fazer ele acertar, ó. Eu preciso do celular. Bora aqui. Eu sei escrever. Eu sei o que eu quero escrever, mas eu não sei escrever. Foi todo mundo? Todo mundo já escreveu? Então, vou mostrar as palavras. E eu sabia que era essa palavra que você queria escrever. É sério, Juliana. Vocês estão de timinha. Pelo amor de Deus. Não, eu mandei a dica. O time Bordes. Eu mandei a dica. Também mandei a dica. A dica pro Torugo. Não, mas eu escrevi primeiro. Já falei. Quem escreve primeiro. Pode olhar? Tá. Tá, mas é difícil. Posso olhar? Pode. Tá, mas é difícil. Caverna, estalactite. Não tem estalactite. Tem estalactite ou de cima. Caverna, estalactite. Essa é a gráfica também é a cultura. Aí no final das duas, duas se unem e fazem uma coluna. Isso eu vou fazer. Caverna, estalactite. Essa tá difícil. Faltou a dica. Uma lógica. A dica que sumiu. É que isso aqui não pode ser caverna. Porque ele não pode botar caverna, você não pode fazer caverna. Sim. Então, eu acho que é... Você vai tentar mesmo? Vou. Vai tentar. Vou tentar. Porque eu sou ousado. Aqui tem coragem. Aqui tem coragem. Aqui tem coragem. A palavra é... Geologia. Erradinho. Era o quê? Era o quê? Era o quê? Gruta. Aí sai duas. Perdemos dois pontos. Por causa dessa ousadia dele. Vocês deram dica bosta? A gente botou um onça, filho. É isso? Onça? Aí, ó. Onça era uma boa. É, mas todo mundo vai botar onça. Onça era uma boa. Onça, onça, onça. Por que que onça é uma boa? Porque aqui a gente tem a gruta da onça aqui na cidade. É um parque e tal. Aí, se tivesse só uma dica de onça, você ia acertar. Certamente. Entendi. Eu falava na hora. Gruta. Pássio. Sem pensar. Sem pensar. Depois de uma dica dessa aqui, ó. Cultural. Você não tem direito. Isso. É verdadeiro moral pra falar muito. Isso. Agora você pensa um negócio. Eu quase coloquei caverna. Aí você imagina estalactite e onça. O que ia dar? Não, eu pensei que era agrícola. Meter um caverna ali. Como você falou, agrícola. Estalactite e agrícola tem tudo a ver. É, exatamente. Estalactite e caverna. Aqui, ó. Então, vamos lá, hein? Agora é a minha vez. Aqui, ó. Fala o número aí, Zio. É o número 3. 3. Essa bonha, Bortesburg, vai me dar sorte. Eu vou aceitar todas hoje. Vamos lá, então, hein? Então, todo mundo já escreveu. Vamos lá. Hora de revelar. Revelar, hein? Ó, ó, ó. As dicas da galera, hein? E, ó. Deu ruim aí, hein? O que que... Deu ruim aí, hein, Pablo? Pablo. É a variação da palavra. Pelo amor de... Pablo. Pelo amor de Deus, né? Eu tô te falando. É traidor, gente. Eu tô falando desde o início. Mas o que? Isso aqui é a variação da palavra. Isso aqui é a variação da palavra. Mas não é... Não. É, mas... Foneticamente... Vai sair a palavra aí, cara. Ele levou a fonética, foi isso? Ele levou a fonética. É até muito traidor, gente. É muito traidor. Não quero mais... Calma, calma. Não leio mais palavras do Pablo. Então, anulou. Sobrou isso aqui. Show de bola. Zuzu. Pode, pode. Zuzu, manda a bala. Pera aí, continente Alemanha. União. Deve ser algo derivado de Europa. Europa, europeia. Europa. Esse Zuzu é um regaço, mano. Tira isso aqui, tira isso aqui. Apesar do Pablo... Aqui, ó. Eu não vou nem, ó. Traidosaraço. É a primeira partida dele. Gente, ele não é familiarizado com os jogos de tabuleiro. Esse jogo é muito difícil, velho. Ele não é familiarizado com os jogos de tabuleiro. Ele não entende de regras de jogos. Então, ele se perde às vezes. É cooperativo o jogo do Pablo. Se não tem dado a locação de trabalho, eu tô jogando. Johnny, é hora de brilhar. Vamos lá. Sua cafinha. Manda que eu sou sinistro. Sempre é treino, cara. Vai deixar aqui no do Pablo, eu coloco um P em cima. Pra você identificar o do Pablo logo, já descartar. Já tô suando. Eu já tô... Acho que é um dos vídeos mais complexos que eu tô fazendo o meu secreto. Vou querer o número três. 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 Ai, meu Deus. É bom? É bom? Vai sobrar uma dica só pelo que eu tô vendo, hein? Só me escreve mesmo que eu, hein, Gui. Todo mundo foi? Foi, dois, três. Revelardes. Deu ruim aqui. Ah, não. Mentira. Ah, não. Nossa. Deu ruim como aí? Não, não, não. Esse deu certo. Não, mas isso aqui é traidor, né? Isso aqui é traidor, mas tudo bem. Mas vamos lá, vamos lá. Eu e o Zuzu cortou. Foi o primeiro passo que eu pensei, porque... Cortou. Pelo menos a palavra tá aqui. Vamos lá, Johnny. Oi. Sua hora de brilhar, vai lá. Mas acho que ele consegue. O Johnny é um cara esperto. O Johnny é um cara esperto. Aquilo ali? Dá, dá. Estou duvidando de você, cara. Baque. Aí, exatamente. Posso falar o que você está escrito? Mentalista. Posso falar o que você está escrito? Não sei. Deixa eu botar um B aqui, ó. Eu achei que eu não sou o baque. Mas isso aqui... Não, 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 não. Pera aí, Brilh. Não é baque, tá? Pode ser baque? Oh, é mesmo. E... E... É, porque não é uma dica boa. Aí eu falei bem assim, a galera vai botar uma dica maneira e a minha dica só vai complementar. Uma dica bosta não ajuda. Mas é ou não é? Não. Cara, eu... Olha lá, olha, olha. Acho que deu alguma coisa ali, ó. Não. Tá tenso. Eu não estou conseguindo juntar as duas. É, lógico. É, lógico. Não é? O que é uma dica atrás da hora da mesa? Mentalista? O que você pensou, velho, nessa palavra? Baker é alguma coisa relacionada a... É, aí vai dar uma dica. É. Vai dar... Vai dar uma dica. Tá me julgando, tá? Olha só. Vai chorar. Vou chutar. Não quero nem... Eita, chuta, chuta. Vamos fazer a cantinha. Vamos fazer a cantinha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Se você ajudar, vai sair duas, cara. Não, chuta, chuta. Escapa isso, cara. Hein, hein. Escapa isso, cara. Vai, vai, vai. Vamos ser vencedores, cara. Zul, me convenceu. Pegou. Pegou. Não vou responder. Pulou. Zul, pulou. Pulou. Não quero saber. O que é ver é tudo, cara. Zul tá sendo metagamer aqui. Mas eu quero saber qual era a palavra. Qual que era a palavra? Sherlock. Baker Street? É, Baker Street tem a ver. O que você ia chutar? Mentalista é outro seriado. O que você ia chutar? Caralho, mentalista daquela série... Não, mas não tem nada a ver. O mentalismo não tem nada a ver. O Sherlock não é um mentalista. É que ele tem uma característica mentalista. Porra, mas aí é uma viagem de cola. O que você queria chutar? Oi? O que você ia chutar? Eu ia chutar o Carlos Baker do Conferenteiro lá, bó. Mentalista. Minha vez agora. Vai lá, Ju. Faz teu nome. Vamos acertar todas essas, porque eu quero fazer muitos pontos. Eu sou um vencedor. Bom. Um. 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 Esse é sangue difícil. Um. E que vem antes dos dois. Esse mesmo. Um. Vamos lá então, hein? Lá vem Lá vem Ele não vai entrar ou eu não vou considerar Ó, vamos lá, calma aí, calma aí Já botei em mim aqui Quem falta? Eu, calma aí Pronto Vamos lá, hein Fecha o olho Ah não, é a Ju agora Desculpa, desculpa Vamos lá, mostra aí Show, passou Não, isso aqui não pode Não pode, não Pode, pode Pode, pode Por que que não pode? Porque que essa palavra tem a ver com radical Com fonema Ou com a tradução daquela lá Não, tem que repampar no João João Vamos lá, então Passou tudo, hein Ju Vamos lá Não, tá Diz que quantidade E o cem Me leva a uma palavra Agora se um Vai fazer Faz isso Chuta Centena Faz aqui, faz aqui Com isso aqui Qual palavra você é? Um centena Não, aí não Qual palavra geral Aqui Um Cento Não deu Não deu Não deu Não deu Número A palavra era número Com sério Vocês botam a quantidade Dígito pra mim Tipo tá centena Unidade Já tirei uma Mais uma coisa Já tirou uma Tirou outra Então menos dois Menos dois pontos Se ferrando Se ferrando Agora a vez não Se fosse a dois Seria muito boa Gente, eu quero o Juninho Quer trocar não? Eu não quero o Juninho não Vamos lá, hein Nossa, eu ia mandar essa Zuzu Quase Pode ir isso? Passou Passou Então Passou Passou Vai lá Pode ir Pode ir Tem um traidor aí Tá bom Zuzu Não tem não Tem sim Tem sim Assume quando você é traidor Eu vou dar minha justificação Logo após ele errar Zuzu Eu cheguei a escrever Uma palavra disso daí Quase Eu escrevi uma letra Eu não Vai tá difícil Ele não vai Calma É o Pablo É o Pablo Ele não ia pegar Série Nome Maestro Ignora aqui um pouquinho Ignora aqui um pouquinho Ignora não 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 Eu não tenho interesse aqui É Eu acho que ela Não 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 Ah É isso, né Ah E pode dar essa dica assim Falar o que que é Uma tombeira Claro Tem que ler a parada Mas pode ver o seguinte É claramente Uma tombeira Não acontece O Raus Munes É feito por quem? Pela dona da Raus Tá sério Então ela faz A gente vai Ela te manda Ela que manda É isso aí Então eu vou falar Então agora vai Pablo Eu vou falar Vai Meu Deus do céu Nona maestro Série Traidor Não é traidor Porque por causa disso aqui Ele vai acertar Então vai Sem roubar Sinfonia Nossa Sério Eu falei isso Eu sou sinistro Aqui ó Pra você rapaz Aqui Eu sou sinistro Que cagada Que cagada Sim presta atenção Uma tombeira pode Se eu boto uma coisa Tipo ele não tá lendo certo Eu acho que eu posso falar O que tá escrito Sacou Tipo a mesma coisa Que tu tá escrito Uma letra bosta Que eu tô traduzindo pra ele Entendeu É Olha só Quero ter um adeno Porque o que eu escrevi aqui O que eu achei Que a palavra era outra Nossa Você acha que eu quero o que Cinema Sintonia Nossa Então O que que eu falei E continua nada Série da sintonia Netflix Olha aí Olha aí Olha aí Só tem mais duas cartinhas Agora hein Finalmente Chegou a minha vez Vamos lá Eu quero o número Quatro 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 Mostra pra ela O número é quatro Eu tô de um ali É o quatro Eu me sento agora É o quatro Chega mais perto O hábito do Fauna aqui Olha Agora eu escrevi certo Eu acho Então vamos lá Então Vamos mostrar as palavras Olha Olha Que que isso Que que isso Que que isso Show Posso falar Posso olhar Pode olhar Olha lá Se você não acertar Não pode Viciante Mascar Charuto Fumar Viciante Mascar Charuto Fumar Rapaz Eu tô em dúvida aqui Voltou Voltou Uma palavra Eu tô em dúvida aqui Olha Eu tô pensando Ele tem umas cinco opções Eu tô pensando em vício Mas Não pode Não poderia Então não é vício E de regra Você já deu uma resposta Não É isso Eu não sei Como é que é Deixa eu ver a produção aqui Pera aí Não, não, não Pode continuar É É Fumar Charuto Mascar Viciante Charuto Fumar É Tá 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 bagunçado Isso aí Eu vou passar Se eu tivesse botado Planta 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 Mascar Ó Calma, se eu tivesse botado Eu tô pensando Eu ia chutar chiclete Não, se eu tivesse botado Planta Você vai fumar chiclete? Não, é por isso que eu não falei Ah, e charuto de chiclete Não, por isso que eu Se eu tivesse botado Planta Ainda assim Opelan Não Fumar opelan Não sei O que que era Tabaco Tabaco Puxa Tava boa Mas tinha muita opção É, eu não consegui juntar não Desculpe Desculpe Brasil Desculpe time Tô envergonhado Ó Aqui ó Ó Última Última carta Última carta Vamos lá Johnny, essa aqui é a número 1 Número 1 1 Leu, leu aí Beleza Beleza É a número 1 Show Foi Vamos lá hein Foi Todo mundo Revelardes Ó Nossa Cancelou Não, cancelou não Passou 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 Tem traidor Passou Vai Tem traidor Tem traidor Nada Tá tudo Tem traidor Mandei bem Olha Olha aí Falei com o Mandei Você mandou Tem O seu seco E o enxugar gelo Me levou a gelo Aqui ó Aqui ó Enxugar aqui ó Eu posso ter errado Posso ter feito merda na adivinhação Mas tô dando o dia Acabou Isso aí Isso aqui é todo A culpa é de que ninguém botou água Pra combinar com o meu sol E o medo E o medo De botar água Primeira coisa que veio foi seco E ponto final Só isso aí Matou Matou a palma Chegamos aqui ao final do jogo Só uma Um jogo cooperativo Vamos ver quantos pontos a gente fez aqui 3, 4, 5, 6, 7 pontos 7 pontos De acordo com a tabela que vem no manual O que que tem escrito aí? O que que a gente é? Achei um pensinho Nem bom nem ruim Que tal melhorar? Tô aqui não Nem bom nem ruim Mas vocês tem que imaginar O pessoal com essa tabela Que a gente tava jogando com dois traidores É muito difícil Se você joga no meu futebol hard Sete tá ótimo É mais do que a metade Não, não O pago tava aqui A gente tava interpretado de forma correta Na verdade quem foi que errou aqui Foi o Torogo Não, não, não Veja bem E a Juliana Não, veja bem Os dois que erraram Eu acertei todos Eu acertei? Vocês me colocam dica Unidade Não, unidade não Era como é que era? Era dígito Quantidade E 100 Cara, isso é centeno Tipo, sabe? Tipo, dígito Tipo, unidade Dezena Essa foi pra você, hein Dione Eu me sinto obrigado Olha só Mas se fosse centeno 100 não poderia Justo Mas você colocou Drop the canetinha Drop the canetão Quero aumento, hein Você vai ganhar uma demissão Boa demissão Vou chorar Bom Vamos falar um pouquinho O que a gente achou do jogo Eu confesso Que quando a Galápagos anunciou Eu olhei assim Só uma Vencedor Desfida já Aí eu olhei pra caixa Não é possível Não é possível Que isso aqui ganhou Aí eu deixei de lado Uma vez eu vim aqui A gente ficou naquele bate-papo Pós-expediente Vamos jogar esse só um Vamos ver de coé A gente jogou Aí o rapaz Que jogo maneiro Que jogo maneiro Aí eu vi Por que ele ganhou Ele é muito divertido Perfeito pra festa Lera pra festinha A galera se diverte rapidinho Muito bom Merecido O Lhama ficou em segundo Foi só uma Depois o Lhama Acho que os dois estão Estão pau a pau ali Gostei muito do jogo Muito bacana Tem muita carta Então a rejogabilidade É bem grande Divertido Ponto negativo É a canetinha que vem A canetinha que vem É meio Rapidinho Acaba tendo que usar De outros artifícios É realmente um jogo Muito bom É um jogo Que te prepara Pra jogos mais fáceis Como Lords of the Waterdeep É Com certeza Com certeza Com certeza Porque caraca Que jogo difícil Você não consegue Pensar em palavras Você fica desesperado Eu fico desesperado Exatamente É isso aí Não Mas sinceramente O jogo é muito maneiro O lance da interação É muito bacana O lance de só ser um Deixa a estratégia Do jogo Muito irada Porque você acaba Não indo certo Nas palavras chaves Palavras básicas Aí você Te força a pensar Em outras palavras É muito maneiro Exatamente isso O nome do jogo Depois que você joga O nome do jogo Faz total sentido Faz total sentido É só uma palavra Que você escreve E é só uma dica Que fica Se tiver dica igual Ela se corta Aí fica essa tensão De não dar uma dica Muito óbvia O jogo é muito bom Jogando com Confesso que jogando Com traidores Ele é melhor ainda Porque dá aquela Aquela vontade Que você tentar vencer Apesar do tipo Tá no pesado Sabe quando tem Aqueles dois Três jogadores Que já comeu Os quarenta minutos Não aguenta correr mais Você tem que botar Nas costas Carregar Enfim É pesado Carregar Essa turma aqui É pesada Mas a gente Fez sete cartas ainda E eu queria fazer O adendo Para a expansão Que a gente já jogou Que é a expansão Do celular Porque ninguém consegue Ninguém consegue Ficar nos sete jogadores Abriu na festa Tem cinco, seis pessoas Ah quero jogar também Todo mundo pega um celular E vira as plaquetinhas Escreve no celular E todo mundo vira No final tem doze dicas E o cara tenta Adivinhar as doze dicas Já fica a dica Do aplicativo aí Como é que é o nome dele? Sinais de Neon Sinais de Neon Esse jogo Com essa expansão Esse jogo Com essa expansão Fica sensacional Você pode jogar Essa aqui fora E vai com o celular Não precisa Dar com outra cartinha É O jogo com a expansão Não desmerece material Johnny Passo a falar para você Como que é a sua vida Jogando só uma Aqui Explicando para a galera Só uma Rapaz É o jogo Mais fácil De ser explicado Na casa É só uma Porque você chega Você pega a caixa Você vira Atrás da caixa Já está explicando o jogo Então Acabou cara É isso aí Então o seu trabalho Fica fácil É mesmo É mesmo Adoro isso Como é que é Você não faz nada Fala Fala A gente está filmando A gente está filmando você É sério O jogo é muito bom Muito divertido A gente também achou Que o jogo seria Bem fraco Pelo nome Mas depois que a gente Pegou e jogou Depois que abriu Um botou na mesa Mostrou Acabou Não Aí o pessoal chega Já procurando Tem só uma Para jogar Tem A gente bota na mesa A galera joga Três, quatro Partidas direto Tem gente que jogou Uma vez só Apaixonou Já comprou Já pediu Para levar para casa Claro Mas fora Aquele em casa Jogo sem traidor É mais divertido Esse aqui É aquele caso Do livro Que não se vende Pela capa Você olha Para a capa Não Mas quando você joga Com certeza E não só Vai para a mesa Porque a galera Chega e Cadê o só uma Vamos jogar o só uma Já teve família Aqui com a avó Os pais A criança Tipo A gente quer jogar Um jogo Que pareça Com os clássicos Ah eu quero Botar uma imagem Em ação Na mesa Tipo Tinha seis Tinha seis pessoas Daquela família Na mesa E eles chegaram Para tomar um café Inclusive Aí esse cara Deu bastante O que é isso Ah vamos Então tá Então vamos botar Um jogo Que parece ser Que a gente conhece Porque tem a Tem a avó aqui Tem a criança Aí a gente botou Só um Horas na mesa Muito legal Muito bom E aí galera Curtiu esse vídeo? Então escreva Para a gente Nos comentários Deixa aquele like Bonito E se inscreva Aqui no canal Para mais conteúdos Acesse o nosso site E siga-nos Nas redes sociais Arroba Mesa Secreta E não se esqueça Que aqui na mesa secreta Sempre tem espaço Para mais um Até mais